Oi gente, meu nome é Melissa. Oi gente, meu nome é Braille. E o vídeo de hoje a gente vai fazer o que? Uma palavra, uma música. Pra quem não sabe como funciona, a gente vai falar uma palavra e o outro tem que falar uma música que tem a palavra. Mas hoje você não se inscreve, deixa seu like, se inscreve no canal, a mensagem de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, então vamos começar. Ela comprou o meu canal agora, toda vez que ela grava comigo, ela que começa o vídeo, e eu comecei. É que eu sou muito youtuber. Se inscreve no canal dela aí. Tá, vamos começar, chega de enrolação. Chega pra cá, se tá muito longe, aí tu fica girando. Apesar que eu tô girando no você. Tá. Quem começa? Você que... Por que eu? Você que é a convidada. Peraí, eu tenho que... Tipo, mas eu tenho que saber a música, tipo, eu vou falar uma palavra, eu também... É, tomara de saber a música. Não, assim, tem várias palavras que tem... Tem várias músicas que tem palavras. Hum, pupila. Nunca, eu acho que... Pupila? Não sei nem o que é. Gente, a música pupila é a parte do olho, cara, você não sabe. Sabia não. Que merda, hein? Sabia não? Pupila, não sei que música que é. Tá, vamos falar, gente. Pra quem não sabe a música pupila, é a da Merlin, que eu não esqueci como fala, canta a música, mas é uma música da Merlin. Nunca ouvi. Aqui tem pupila. Coloca o nome aí, Taus. Tá? A gente vai colocando o nome da... É o nome da música pupila? É. Eu vou quitar na minha cabeça mesmo, aí eu vou seguir o seu acertar. Avião. Entre o viagem de avião, a princesa, a princesa, a princesa... Eu ia saber. Então, o... Era o viagem... Só se falava malvadão. Ah. Mas tem várias músicas. Eu não podia falar assim, avião sem avião. Então, tem várias músicas que tem avião. Correio sem avião. Não, mas eu já tô entendendo que é homem. É... Eu vou falar mais fácil. É do último momento. Eu vou falar mais fácil. Neymar. Puxa a tropa, Neymar. Puxa a tropa, Neymar. Na régua. Eu quero conhecer muito se eu gostei de fazer isso. Na régua. Não dá, cara. Eu não consigo. Não, eu quero saber outra coisa. Não disso daí. Na régua o quê? A música. Não sei o nome da música. Não é o nome da música. Qualquer música. Ah. Na régua. Arco-íris. Canta essa música aí, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tem um minuto. Tem um segundo. Dez segundos pra acertar. Não, eu que... Eu tô tirando esse ano agora que eu falei na régua. Na régua? É. No cabelinho, na régua. E a camisa do Flamengo. Tá bonitão. Eu sei essa. Um ano depois. Eu já cantei, mas eu já cantei. Eu tô falando várias horas. Mas eu já falei. Mas eu tô falando várias horas. Agora só vê. Vai, arco-íris. Arco-íris? E qual é a amiga chamada íris? E? Arco-íris. Não, mas a mulher tem que ser música, não é? Não deu? É... Não sei. Música da Lorena Queiroz. Ele se chama arco-íris. Ah, como é arco-íris. E também a música da Xuxa. Piorou, mas não é dando isso do Xuxa também. Pois, a Xuxa fez parte da Infuncia, cara. Ah. Nem era existida. Nada a ver. A Xuxa é viva, Linda. Eu sei, mas nem era existida. A Xuxa é apresentadora da Record. Bombando, bombando, bombando. Xuxa é apresentadora da Record. E agora ela tem a filha Sasha. Há muitos anos. A Sasha é casada ainda. Há muitos e poucos anos. Trinta e poucos. Ela ficou mal, tia, Xuxa. Sasha é... Sasha. Eu não já acho. É, 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 que é casada. Tá morando fora do país. Tem filhos. Talvez seja uma frase que eu vou dizer. Ah. Nem eu, nem ninguém. Ixi. Vai. Ah, não, só vez. Bola. Cara, eu tinha uma música aqui. Gente. Gente. Que isso? Futebol sem bola. Por que você tá cantando? Sujinho, desesperou. Aí é... Eu faço um tempo futebol sem bola. Eu tinha falado ainda, meniníssimo. Gente, eu tô ganhando, mas coloca os pontos aí. Eu tô ganhando. Pode pôr os pontos aí. Eu já tô ganhando. Eu ia perder as contas aí. Mas se você for ver o vídeo, você vai ver que eu tô ganhando. E vocês acham que eu vou ganhar? Se eu for ver o vídeo, eu sou editor. Então, você tem que ver o vídeo. É... Se tiver comentário, porque talvez o YouTube tira, vocês colocam aí embaixo. Vê quantos minutos que se passam. Seis minutos de vídeo. Seis minutos falando. É, esse vídeo é muito... A gente podia fazer um vídeo bem assim, ó. Qual é o bebê? Qual bebê como... A gente coloca uma foto de um bebê ali. Aí nós dois temos que acertar. Ah, não. Mas ali, ó. A gente tem que separar as fotos dos bebês. É, né? Ah, não. A gente podia fazer assim. Eu mostro um bebê pra você. Vocês acabaram vendo, meu. Me dá, meu. A gente faz um vídeo assim, ó. Tipo, eu mostro um bebê aí pra você. É. No dia que vocês estão vendo esse vídeo, meu cabelo já vai estar mudando. Nem eu nem... Vocês vão ver esse vídeo depois da manhã. Por que depois da manhã? O vídeo, o... Meu canal já tá com os vídeos adiantados. Esse daqui não adianta. Tem nada de vídeo. Ela passa tudo no mesmo dia. Mentira. Eu passo no dia seguinte. Ela passa tudo no mesmo dia. Eu não. O programa. Ele passa mais. Eu coloco horário. Ela não. Ela coloca tudo no mesmo dia. Eu já tirei meu canal e agora eu vou fazer um canal mesmo. Que eu pedi que meu pai comprou uma câmera. Cheguei. Aí eu vou criar um canal e vocês podem ir lá e se inscrever. Entendeu? Entendi. Eu ainda tô programando o nome. Tô programando a intro. Outras coisas. O conteúdo. Tão vendo, né? Eu vou crescer. Basta que a gente fale, gente. Não canta a música do Me Sigue Pra Ela. Sonhar, sonhar, nunca desistir, ter fé, pois fácil não é, nem vai ser. É muito sério ou é o que você ganha? Sonhar. É a hora mesmo canta, galera. Gente, eu me segui. Eu me segui. Sei lá quem canta. Se eu me segui, você vai me seguir mesmo. Você me escutou esse barulho? Não, com certeza, não é. Ah, o barulho do pegreiro, com certeza, eu tô escutando agora o barulho. Desculpa esse barulho aí. O pegreiro tá trabalhando. Fala, não me diga. Ah, imagina. Ele tá um moçando na casa dos outros, sentado. É, você tá moçando lá. Você é barulhado. Aí tá botando os patrões pra trabalhar. Aqui, a parte que você falou. Ah, aquela música lá que eu falei, nem eu. Agora você tem que cantar nem eu. Só tem eu. Não, nem eu. Não é só tem eu, nem eu. Nem eu, nem você. Isso não é uma música? Sério mesmo. Ninguém consegue explicar. O que eu sinto por você, tipo, mágica. É tipo isso. Não conversou. Não conversou. Não conversou. Só tem eu ser resumido muito. Só tem lá. A esperança e a beleza de outro mundo. De marca de Saturno eu nunca vi. Igual. Nem nunca vou ver. Agora é só mesmo. Ah, acho que é o Jão que conta. E Jão? É, não. Ele é Jão. Eu acho. É o Jão Tapê? Não, é Jão. Literalmente, Jão. Ah, não. O Jão Tapê era Jão? Ah, vai pra essa vez, que eu já tenho uma mãe em mente. Ai, meu Deus. Uma eternidade depois. Coloca esse negócio. Olha só. Você sabe quando a gente demorava? Você tem que colocar o negócio lá do Bob Spawner. É muito gravado. Pô, Brana, é só melhor que você, então, de edição. Gente, agora eu tô usando outro aplicativo de edição, então eu tô muito top. E logo, logo eu vou usar o melhor app de edição. Qual? Preciso de iPhone. Só dá pra ir em iPhone. Eu quero saber qual é o aplicativo. Eu não quero saber se é iPhone, se é iPad, se é tablet. Vídeo está, se eu não me engano. Vídeo está. Se você tem... Vídeo está, eu vejo no meu WhatsApp. Se você tem Android, não dá. Vocês podem instalar e vocês vão instalar o falso. Me parece que é rápido. Eu nunca vi. Igual. Me parece que é isso, pessoal. Me parece que é isso lá, rapida. Gente, essa menina aqui, na moral... Ó, minha câmera, tá melhor que a sua. Tá nada. Sua câmera tá mais limpa do que a sua. Hã? Sua câmera tá mais limpa do que a sua? Minha câmera. Ah, é, a minha tá sua. Não, a minha é mais assim. Olha, qual que vocês preferem? Qual que vocês preferem? Ah, mas... Enfim, gente... Eu sou minha... Fala aí o que você falou de novo. Aquela lá... Já falei, eu gosto de saber se... Gente, ele tá arrumando o vídeo e não fala ainda o que ele quer. Gente, eu troquei de câmera, porque... Espera aí. Espera aí. Deixa eu... Eu troquei de câmera, porque vai ajudar a não se propagando, porque tipo... Você sabe não é que... Vai logo, fala aí. Já é 11 minutos, só você falando. Tá bom, note agora. Já é 2 minutos. Só dele falando isso. E eu quero já falar o nome da música. O nome da música não é... Amor. Amor... Amor da minha vida. Daqui até a eternidade. Essa é a música do Cazuza. Compartilha esse vídeo aí comigo aí, por favor. Esse vídeo... Esse negócio de 1900 e pouco. Agora é minha vez. Idiota. Idiota. Eu vou te amar como um idiota. Eu vou te amar... Eu quero saber... O retardado que inventou essa música, o que ele pensou? É um idiota mesmo. Não, é assim. Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar... E eu só conheço essa música de idiota, porque ela só escreveu uma música de idiota. Idiota. Na perna idiota. Olha só. É assim. Talvez eu... Tipo, eu vou te amar como um idiota... Abra, essa música não é assim, não, não. Eu vou te amar como um idiota ama. Vou te pendurar... Não, 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 gente. É muito errado. É tipo assim. O refrão é assim. Eu conhecia todos os seus jeitos... Ah, não, Bray. Eu não vou ficar assim. É batida. É batida. Mas na música não tem batida? Não, tem não. Que música que não tem batida, pô? Gente. Que música que não tem batida? Mas na música não é batida de brega funk? Garcilha. Qualquer música pode criar... Mas não tem. Então eu não quero fazer assim. Procura no YouTube. Você vai encontrar forró. Você vai encontrar... Seba. Você vai encontrar a música de Deus. Gente, eu pareço chata. Mas é porque, tipo, não faz sentido. Essa música não combina com brega funk. Essa... Não tô cantando brega funk. Porque brega funk é coisa de brega. O vídeo já tá 13 minutos só da gente falando isso. Essa, conhecia todos... É bom que dá mais anúncio. Conhecia todos os seus jeitos de trapaça. Infelizmente eu caí. Me perdi dentro dessa cara bonita. É tão difícil disso aí. Mas tudo certo. Porque as mãos com você são boas. Enchendo a cara aí. Falando mal das mesmas pessoas. Talvez você se vá. Antes que o sol levante. Mas... Eu vou te chamar como um idiota ama. Vou te pendurar do lado da minha cama. Coloca um pedaço. Coloca um pedaço aí. Só não coloca tudo pra não pegar direito dos autorais. Eu vou pôr um pedaço aqui da música. Só pra não pegar direito dos autorais. Meu Deus, você tá gravando. Depois de você compartilha aí. Compartilha aí, né, minha filha. Vou botar... Pera aí, bebês. Falça aí o vídeo. Corta. Corta pra mim, porra. Coloca no YouTube, porra. Corta o vídeo, hein. Pra que curta? Nossa, e outra música que é caro, um pentinho. Vai mostrar o pentinho pra mim. Fiz bem nessa e rabetão. Ela já tá louco. Por que não coloca no YouTube? Pula, mãe. É até... Pula, Renata. Pula. Não. É agora o bota. É só o bota. É só o pedaço da música. É mais fácil a música. Olha, acabou, acabou, acabou. Tá, mas, gente, o YouTube não tá mais tirando direitos laterais, não. Tá colocando em cima. Não tá, não. Tá. Não tá nada. Um monte de gente tá fazendo agora, colocando só, você tá desatualizado. É, porque coloca... Então eu também coloquei... Coloca... Coloca... Só que eles misturam... Eles misturam, não. E a gente, o Juan Oliveira. E daí? Ele é ele. Muita gente tá fazendo tudo. É, mas eles cortam, né, os pedaços pra não pegar direitos laterais. Não cortam, não. Lá de cima. Não é, mas a menina colocou e não cortou, que sim, pra dizer. Qual menina? Não lembro, não é ninguém. Mas ela não cortou. Se apareceu pra você, é porque você é inscrito no canal dela. Eu não sou. Duvido de não. Gente, esse é o vídeo, porque já tem 16 minutos e é muito louco. Porém, a gente fica falando só merda e só discutindo. É, mas é melhor pros anúncios, né? Ih, ninguém vai assistir um vídeo de 16 minutos. Mas os anúncios, os anúncios ajudam, minha filha. Então, tchau. Hein? A câmera agora é minha. Só minha agora. Gente, se tira vendo... Me manda um vídeo aí, pelo amor de Deus. Me manda um vídeo aí. Me manda um vídeo aí pra botar aqui na edição. Olha lá o vídeo aí pra eu botar aqui na edição. Você tá filmando o vento, pessoal? Olha lá o vento, gente. Olha. Enfim, se tira vendo o canal, deixa o seu like. Já falei isso. Vai dar... O canal é meu, não é seu. Olha aí, um remédio bom pra catarro. Ih. Ah, Melissa, coloca seu nome, pela medida. Inscreve-me no canal. Antes que a Melissa acaba com o meu canal, coloca aí suas músicas. Deixa o seu like. E... Me siga no Instagram. Pode deixar o nome, deixa eu mandar. Tchau, gente. Tô editando. Sai do meu canal, que eu vou criar. Tchau, gente. Tchau, gente.